Manacaru quando fula lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manacaru quando fula lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando com acordada O pai é só doutor, a filha é doidada Não come nem estuda, não pode nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer, só pensa em namoradas